Batman Style 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 Salve rapaziada, aqui é a Azuki com o Dejo Atari e o jogo Lego Batman 2 Sem demora, vamos para o último personagem aqui do jogo Lego Batman A localização dele é aqui, o último portal Você tem que ter todos os blocos, os 250 blocos, né? Então ele está aqui do lado do parque de Gotham Olha lá, você vai encontrar esse portal aqui Repito, tem que ter todos os blocos de ouro, beleza? A escalada começa aqui Vamos lá, vamos subir rapidinho, 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 rapidinho Rapidinho Opa Oi, oi Sobe aqui Aí vamos pegar aqui essa birosca aqui Roupa de força Último personagem Estou ansiosaço aqui para ver Qual é que é Né? Como é que é esse último personagem E... Eu já falei no final do outro vídeo Mas vai saber a ordem que está sendo postado isso aqui Ainda... Fora esse personagem, eu vou mostrar o DLC dos super-heróis Que tem personagens tipo o Shazam, o Asa Noturna Tem vários personagens legais E vilões também Eu vou tentar ativar aqui o... Tentar ativar aqui o DLC E vou mostrar para vocês E vou mostrar para vocês esses personagens extras, né? Que você ativa através de DLC Subiu Acho que é aqui, cheguei O que é que tem aqui? Ah, é roupa de... Roupa de planar Ué, será que... Ah, e... Continua para lá, ó Que legal Bom Mas é que está aqui Se você não conseguir abrir É porque você não tem 250 blocos de ouro Tem que ter todos eles E vamos ver qual é o personagem que sai daqui do portal Ô, maluco Supergirl 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 é o personagem mais difícil de pegar Com certeza E vamos ver aqui como é que ela é Cadê o outro personagem? Está aí ainda, né? Não consegue, né, Robin? Não consegue subir, né? Ai, ai É um... Mentecapto mesmo Cadê a super... Super moça A batmo... A super moça não Batmoça também não Ah, sei lá o que eu estou falando Eu queria botar os dois juntos Mas está difícil, viu? Para você que acha que é fácil fazer vídeo E para as coisas ficarem bonitas no vídeo Não fica Tá bom É a super garota A garota super Supergirl Olha que legal Ei Ela voa Só que ela tem todo o charme ali Das meninas moças, né? Da menina moça e da menina mulher Olha lá Ah, agora estão aqui Consegui os dois juntos Ela aqui é a prima do super-homem E ela está usando E ela está usando um chocinho É isso? Vamos descer a porrada aqui nos bandidos Para a gente poder testar todo o poderio destruidor do personagem, né? Bom, ela tem os poderes do super-homem Só que é uma mulher É isso que ela faz Congela Tem tudo Tudo que ele faz Ela também faz Só que é muito mais agradável aos olhos, né? Uma personagem feminina Criptoniana Nem vi o preço Fui comprando Porque eu estou muito rico Mas se quiser volta o vídeo aí Que você vai saber E com isso também Caraca, olha que emoção 100% do jogo completo Com esse último personagem Nesse momento que o cachorro levanta a cabeça Para olhar se eu estou louco Está tudo bem Pode continuar dormindo aí, Donji É isso 100% do jogo concluído E o último personagem E que personagem, hein? Bate Bate bonça Supergirl Supergirl Está aí Esbanjando sensualidade Nesse que é O último vídeo aí Do modo regular Ainda tem umas coisinhas para mostrar Vai ter vídeo ainda Fique tranquilo Mas É, acho que é o momento De dar aquele voo Da vitória, né? Vamos dar o voo da vitória Aqui por Gotham City Gotham City dominada Né? Você que acompanhou aí O Deus do Atari Também vai conseguir chegar no 100% Com certeza Tranquilo e calmo Porque é assim que tem que ser, né, meu? A gente pega o jogo E joga até um talo 100% do jogo Lego Batman 2 É assim que a gente joga Porque nós somos muito ignorantes Nós somos das ignorantes A gente pega e vai até o talo Com o joguinho, velho Não é? Esse foi o vídeo Do Deus do Atari de hoje Fique ligado Porque ainda tem mais coisas Para a gente ver aqui Em Gotham City Por incrível que pareça 100% Não é o limite E olha que frase boa Para terminar o vídeo, hein? 100% não é o limite Quer dizer o quê? Que tem coisa além Existe coisa além Do que sonha A nossa van filosofia Essa frase é minha É eu mesmo que inventei Agora Pensei agora O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto